Boa tarde pessoal, minha voz está uma porcaria hoje, mas vamos lá, espero que dure os 50 minutos aí, qualquer coisa você tem que tomar um pouquinho de água, mas vamos embora. Bom, como a Vivi já fez uma ótima apresentação, não tem muito mais o que falar, trabalho no mercado aí há 18 anos, vou tentar compartilhar um pouquinho de tudo isso com vocês, a Vivi já apresentou, sou professor de e-commerce e de marketing digital da SPM também, e sócio fundador da Vitrio, que é uma agência digital full service focada em performance, aqui alguns dos nossos clientes que a gente atende hoje, mas não estou aqui para falar da Vitrio, então vamos para conteúdo. Número que vocês já conhecem, não vou ficar passando o número de mercado, é óbvio que o e-commerce está numa linha bastante diferente do que o nosso varejo, então a gente teve um número recente aí, queda de 4,9% no varejo total aí ano contra ano, nosso e-commerce cresceu, pouco, mas cresceu, 7,4%, principalmente por conta de variação cambial, por conta de aumento no ticket médio do produto, já que o total de pedidos caiu um pouquinho ali, mas eu gosto sempre de olhar numa ótica um pouquinho diferente, que é a participação do nosso e-commerce sobre o total do varejo. E aqui não é como ponto negativo, é óbvio que comparado com outros países, a gente está muito atrás, mas vem muito numa ótica de olha a oportunidade que a gente tem para cada um aqui. Acho que todos vocês ou são empresários ou trabalham no segmento, e cada um de vocês tem a responsabilidade ou oportunidade de mudar um pouquinho esse cenário, que basicamente é a gente fazer melhor o que a gente faz hoje, e levar um pouco mais de diferenciação, pensando, assim como nós vimos na palestra anterior, acho que pensando cada vez mais no usuário, na pessoa que a gente atende. Afinal de contas, apesar de ser varejo, a gente está lidando com pessoas, e a gente só vai conseguir trazer um resultado diferenciado se a gente atender essa pessoa da melhor forma. Isso se dá no processo logístico, se dá no atendimento, vai se dar numa comunicação, afinal de contas, qualquer um de vocês aqui... Obrigado. Qualquer um de vocês, todos nós aqui, estamos a um clique de distância para escolher a sua loja ou a loja do colega do lado. Então a gente tem que inovar, a gente tem que se diferenciar, e esse é o objetivo do nosso conteúdo de hoje, então o que a gente pode fazer de melhor para conseguir trazer esse usuário para cá. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Pensamentos antigos geram resultados antigos, então a gente tem que fazer mais e melhor o tempo todo, todo dia. Tem que inovar, tem que trazer coisas diferentes. Se a gente fizer somente o que a gente já está fazendo, os resultados serão o mesmo. Então a gente precisa trazer uma ótica diferente aí para o nosso e-commerce, para que a gente tenha números melhores, para que a gente chegue ali nos 10% de participação no total do varejo. Então, obviamente, vamos falar de dados, né? Então a gente precisa de número para direcionar tudo o que a gente faz. Hoje o mercado de marketing, ele é total data-driven. Seja TV, seja qualquer meio de comunicação, ele vai ter que ser baseado em dados. A gente ainda está longe de ser excelente nisso. Costumo brincar, a maioria das pessoas que fazem publicidade, fazem para fugir de números, né? Para não olhar número nunca mais na vida. Porém, por ironia do destino, o marketing é cada vez mais baseado em dados. Então, não somente olhar números, mas ter um pouquinho de conhecimento de estatística, etc. Vai ser mandatório para qualquer profissional de marketing. E trazendo na prática aí, tentei ser o mais objetivo e prático possível para a gente, estão algumas coisas simples. E eu vou tentar interagir com vocês ao máximo. Então, tag de e-commerce dentro do Analytics. Vou perguntar, vamos ver o que a gente tem de resposta. Quem não tem o Analytics habilitado, a feature de e-commerce do Analytics? Podem levantar a mão, se alguém não tiver. Esse acho que a gente passou um pouquinho, mas ainda encontro muita gente que não tem. Vem muita gente, principalmente startups ou empresas menores, quando começam a vir e tirar dúvidas, ah, como que eu faço? Eu vi que eu tenho que aumentar a taxa de conversão. Ok, me dá acesso ao Analytics e vou dar uma olhada. Não tem a tag de e-commerce instalada. Aí eu pergunto, como que você sabe a sua taxa de conversão? Porque se você não tem nem a tag instalada, fica humanamente impossível. E aqui, obviamente, é trabalhar cada dia para a gente tentar chegar um pouquinho perto. 9,5%, 10%. A gente vê a Zapo sempre humilhando a gente lá falando dos 10% de conversão. Dá para chegar. Mês a mês ali, tem que ralar um pouquinho. Outro detalhe que a gente encontra muito forte aí no mercado, então aqui de uma forma extremamente básica, é uma estrutura de traffic source bem estruturada, bem elaborada. Então você vai analisar lá no Analytics e não tem nada com nada. Não tem uma campanha de comunicação, uma mídia com parametrização UTM, que o mercado gosta muito de chamar de tag. Na verdade, é a parametrização UTM ali que a gente coloca nas URLs, para que a gente entenda de onde que aquele cara está vindo. Se a gente não faz essa parametrização, obviamente, a gente não vai conseguir analisar absolutamente nada sobre cada um dos R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 10,00, R$ 1.000,00 ou R$ 1.000,00 que a gente está investindo. Precisamos parametrizar tudo para que a gente tenha o mínimo de dado para que a gente possa analisar. Então, como eu falei, básico. E aqui um ponto que, esse eu quero interagir mais com vocês, que para mim é extremamente básico, mandatório, obrigatório para qualquer e-commerce, mas quem de vocês tem o módulo de enhanced e-commerce implementado? Por favor, levante a mão. Estou vendo quatro pessoas, acho que pode levantar mais com vontade. Apareceram alguns mais. O módulo de enhanced e-commerce instalado. A maioria provavelmente nem sabe o que é. E é algo que não tem como se trabalhar hoje o e-commerce sem. Porque você vai ter uma profundidade de dados tão imensa, a ponto de você ter um funil de conversão por produto, por marca de produto, por categoria de produtos, por região, com toda uma análise de promoções de marketing, quanto que cada um daqueles cuponzinhos que a gente gerou, que arregaçou a nossa margem, mas que a gente sabe que vende mais, mas o quanto vende mais? A minha taxa de conversão no site é maior do que normalmente é quando a gente usa o cupom? Se é maior, quanto maior? Vale a pena o investimento? Porque é uma coisa, a gente vai falar um pouquinho de ROI, mais para frente, mas tem alguns erros que a gente vê, né? Um primeiro grande erro é se olhar o ROI last click, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas outro erro tão grande é a gente promocionar um produto, dar o desconto, e ignorar esse desconto na hora que a gente faz a análise do ROI. Porque isso é mídia. Se você vende o produto por mil reais, está dando 10% de desconto, tirou cem reais, é como se você estivesse investindo aquilo na mídia. Você tem que colocar ele como custo para analisar seu ROI. Afinal de contas, a gente tem que vender, mas tem que ser rentável. O negócio tem que ser sustentável. Então, acho que aqui já fica, pelo número de pessoas que levantaram a mão, me sentindo fora uns oito anos atrás, quando a gente perguntou quem fazia teste AB, né? Que não teve ninguém que levantou a mão. Quem é que faz teste AB todo mês, vai? Não precisa ser todos os dias. Continua pouquinho. Então, esse a gente nem trouxe aqui, porque a ideia é falar de algo um pouquinho mais avançado. Mas usem, façam teste. Isso é imprescindível para que a gente consiga aumentar o resultado. A gente tem que sair dos achismos. Então, uma primeira grande dica aqui já para a gente. E o que a gente tem nesses módulos que eu considero básico, como a gente já falou um pouquinho, né? Primeiro, analisar o funil de conversão por marca e produto. E não uma visão geral. Enquanto a gente tiver um ROI geral, ou uma comunicação focada no geral do nosso site, a não ser que a gente tenha um e-commerce de nicho, deixa de fazer sentido, porque a margem de cada categoria é diferente, e o comportamento de compra de cada categoria é totalmente diferente. Então, a gente tem que saber qual é a taxa de conversão de cada um dos produtos e como a gente vai se comunicar para cada uma das pessoas para vender cada um dos produtos que a gente tem. Se nesse produto vai ficar encalhado e a gente vai ter que promocionar de novo, a gente vai perder margem e perde dinheiro. Segundo grande ponto, como eu já falei, aferir qual é a efetividade das nossas promoções de marketing. Extremamente importante. A gente tem que entender se aquela promoção, se aquele dinheiro que a gente está deixando, está tirando da nossa receita, se está fazendo sentido ou não. Se eu tiver o mesmo volume de vendas, ou um volume de vendas que eu só desolvo o produto, se aquele produto não estiver encalhado, não faz sentido. Ter insumo para negociar verba cooperada, aí no caso do varejo, ou melhor negociação. Isso é sensacional. Porque eu mostrei que a gente tem um funil de conversão por marca. Se você tem uma marca que converte 3% e outra que converte 1% do mesmo produto, alguma coisa está errada. Provavelmente você está errando no preço. Ou aquela marca, é um produto inferior, mas que aí também teria que ter uma variação de preço maior. Então, aqui a gente consegue chegar na indústria com número. Fala, porra, o seu produto, a sua marca, é o que eu tenho a menor taxa de conversão no meu site. Como que a gente negocia isso? Ou vai entrar mais verba cooperada para melhorar a comunicação, ou para pelo menos te equilibrar ali o seu resultado final do e-commerce, ou a gente conseguir uma melhor negociação de preço. Porque a gente volta com uma mensagem um pouquinho diferente, quando a gente vai para a indústria. A gente chega lá e fala, porra, o meu concorrente está vendendo seu produto por mil. Eu não tenho margem para vender por mil. Eu tenho que vender por mil e cem. Obviamente a gente vai vender um pouquinho, mas o nosso concorrente vai vender bem mais. Com números, a gente sai do achismo. Fala, eu sei que ele está vendendo, ou eu deduzo que ele está vendendo mais, porque eu estou vendo lá no Buscapé que ele está vendendo mais barato. Mas não, aqui a gente vai mostrar, pô, a minha taxa de conversão média é 2. Olha a do seu produto, da sua marca, 0.2, 0.3. Você mostra potencial de conversão. O que, obviamente, vai tornar a negociação melhor. E o último ponto aqui é planejar de forma preditiva. Eu sempre bato muito nessa tecla. No digital, a gente não precisa rasgar dinheiro. Antes de começar o mês, ou o quarter, que eu, particularmente, gosto de todos os planejamentos nossos por quarter, por trimestre, você sabe o quanto que você quer vender, o caminho oposto. Quero faturar tanto quanto de dinheiro eu preciso. Com base nos dados, a gente consegue estimar com precisão o quanto de dinheiro você vai investir ou o quanto você vai faturar. Com base nas premissas de taxa de conversão, ticket médio, CPCs, e por aí vai. Se algo furar, isso tem que ser otimizado de forma real time. Então, eu estou lá, passei 10 dias da minha campanha, estou batendo o cravado que eu planejei. Pô, meu concorrente foi lá e arregaçou o preço. Ou, eu entro na briga por preço, que vai, obviamente, prejudicar a minha margem que foi planejada, ou eu deixo ele acabar o produto dele. Eu saio do jogo, deixo ele acabar a promoção dele e eu volto. Mantendo, principalmente, a rentabilidade e o ROI que a gente planejou. Então, aqui, quando a gente fala do enhanced commerce, ele me mostra isso por produto. Se eu faço uma visão geral do e-commerce, você tem lá 5 mil, 10 mil, 100 mil produtos, é inviável a gente conseguir olhar uma variação de uma marca ou de uma determinada categoria. Quando eu começo a planejar por categoria ou por marca, obviamente, eu tenho muito mais assertividade no planejamento e eu começo a investir o meu dinheiro de uma forma diferente. Porque você tem uma categoria no site que eu vendo pouquíssimo. Aí, entra todas as perguntas que os números vão mostrar. Vendo pouco, por quê? Eu não tenho preço? Eu não tenho visibilidade? Eu não anuncio? Eu não anuncio porque não tem busca? Ou ninguém sabe que eu vendo aquele produto? Então, você começa a trabalhar a jornada de compra de uma forma muito focada para cada marca e para cada produto no seu site. E isso vai ajudar, porque você tem número. Você sabe quanto que cada um dos produtos e quanto cada uma das categorias e marcas convertem. Então, esse é o primeiro grande bloco. Segundo, entrando no funil de conversão, que é o grande tema aí do nosso bate-papo. Esse é o funil tradicional. Então, a gente tem lá o total de visitas no site e o quanto que foi descendo para cada um dos steps, chegando na taxa de conversão final aqui que a gente tem, que já nos dá um insumo gigantesco aqui de otimização. Sabendo onde cada um dos caminhos que a gente perdeu pessoas, vamos lá e vamos começar a otimizar cada uma das frentes. Seja com teste A-B, seja com diferentes análises que a gente tem como possibilidade. Porém, aqui eu ainda sei em qual página esse cara parou. Eu gosto de trazer duas visões bastante diferentes, que é em qual campo do cadastro do meu fluxo eu estou perdendo vendas, que é muito mais assertivo do que na página. Na página eu vou ficar deduzindo. Ali ele me dá o primeiro cheiro. Aqui eu venho e eu sei exatamente qual é o campo. A gente teve as mudanças. Eu gosto de citar sempre esse exemplo, porque tem muita gente ainda que ainda tem este erro, que é o nono dígito do telefone celular. A gente parte para duas linhas. Um, obrigatoriedade do telefone fixo na contramão do mercado. Que a gente tem as obrigatoriedades de todos os nossos temas antifraudes, etc. Que tem alguns porquês, mas a gente está exigindo um dado que praticamente ninguém mais tem. Ou que está em total queda. Eu não tenho telefone fixo há pelo menos uns 10 anos, eu acho. Talvez para mais, estou ficando velho. E o telefone celular, que seria a informação, você vai lá e mente seu telefone fixo para poder seguir a compra. Aí seu telefone celular, ele não te permite 9 dígitos. Ainda. Tem muito site que ainda só permite 8 dígitos. Então é um exemplo bem simples de como um número desse nos ajuda. Eu como macaco velho do e-commerce, vou lá e vou comprar. Não estou preocupado, coloquei o número errado lá, beleza. Só que todos os outros usuários que vão ficar com medo. Pô, e se a empresa quiser entrar em contato comigo? Eu não tenho telefone fixo, ela está me pedindo. Ou eu estou colocando um celular que não é o meu celular, está errado. Meu produto não vai chegar. Vai começar todas as dúvidas que a gente sabe que são frequentes em qualquer saque ou qualquer rede social que a gente vai ver. Então aqui é um insumo a mais que nos permite entender em qual campo do cadastro a gente perde a venda. E totalmente quantificável. Se você sabe que perde 10% do seu fluxo em um determinado campo, é só fazer regra de 3 e você vai ver quantos mil, milhões de reais você está perdendo. Isso ajuda a justificar qualquer mudança tecnológica ou priorizações. Outra análise que eu gosto muito é entender quantas vezes, na média, cada mensagem de erro do checkout acontecem. E a gente pega coisas que são, não vou dizer bizarras, mas são pesadas. Você pega uma mensagem de erro que acontece, na média, 10 vezes por usuário. Porra, 10 vezes? O cara errou 10 vezes o preenchimento de um campo. Sabe que o problema é o usuário? Ou será que tem algo que a gente tem que otimizar? Então, com isso, obviamente, a gente vai direcionando melhor a mensagem de erro ou melhorando o formulário, sua taxa de conversão vai aumentando. Porque se você tirar esse campo, não excluir, mas se você melhorar ele, ele deixar de ter essa quantidade de erro médio por usuário, obviamente você vai vender mais. A gente não pode esquecer, quando a gente olha na taxa, principalmente a taxa de conversão, que é o comportamento do usuário. Eu vou mostrar algumas possibilidades aqui à frente, mas... Esse é um estudo que a gente tem que fazer, tem que ter ele mensalmente, tem que ser acompanhado, ou semanalmente, que é qual é a jornada de compra do usuário. Eu gosto, inclusive, de excluir o zero dias, porque o zero dias, ele vem muito em cima de um erro que a gente ainda não tem uma mensuração perfeita, que é cross-device e cross-browser. Porque a gente pega pela tecnologia. Se eu entrei pelo celular e depois entrei pelo computador e comprei, para o Analytics, a gente está falando de duas pessoas distintas. Então, a gente ainda tem esse erro que ocasiona muito zero dias aqui, a entrada direta. Principalmente quando você olha produtos que é quase impossível, uma conversão que a gente chama de last click. Então, o quanto que, de fato, é grande a sua jornada de compra? Quantas vezes as pessoas entram ali no seu site para converter? Em quantos dias? Quantos dias? Ou quantas vezes? Ambos os dados são extremamente importantes. Então, a gente começa a perceber, a gente tem projetos, que você tem lá 90% das compras, as pessoas navegam por mais de cinco dias, ou levam cinco dias, ou entram no seu site 30, 40 vezes, antes de fazer uma compra. Pelo simples fato que a gente está num momento macroeconômico do Brasil, que as pessoas estão pesquisando muito mais. A gente teve uma variação de preços muito alta, então os preços dos produtos subiram, o poder de compra da população caiu, obviamente ela tem um cuidado a mais, ela começa a pesquisar, ela namora mais produtos que antes se comprava de uma forma muito simples. Eu vou mostrar um case muito rápido da Motorola na sequência. E é uma linha, um segmento que antes qualquer um quebrava a tela, ia lá e comprava outro. Hoje não. O número de assistência técnica aumentou absurdamente. A gente quebrou a tela, a pessoa vai lá e vai consertar a tela, ela não vai trocar o produto. Antes a gente tinha uma jornada de compra de cinco dias, que a pessoa entrava na primeira vez até a data que ela comprava. Hoje passa de 30 dias. Então isso tem que ser entendido na hora que você vai avaliar ROI e taxa de conversão, porque as pessoas entram muito mais para comparar, além de buscar outras opções. Então a gente tem um crescimento de 50% nas buscas por compra de tênis usado. É outra opção. O nosso cliente, prospect, ele quer comprar um tênis, mas ele não tem dinheiro. Então ele começa a buscar por um usado. Ou a gente tem um aumento de 61% nas buscas do YouTube por receitas de restaurantes famosas, porque a pessoa quer comer bem, só que ela não tem mais dinheiro para ir. Então você tem uma mudança no hábito da população que é muito grande. E que a gente tem que entender e trazer isso para o nosso planejamento. Porque se a gente chega e fala, porra, o meu ROI está negativo, a minha taxa de conversão está caindo, e eu deixo de investir na mídia, eu vou simplesmente sumir da jornada de compra desse cara. E meu concorrente vai beliscar ele. O famoso, estou temperando a salada ali, né? Preparei o cara para comprar o produto, outra pessoa foi lá e beliscou a venda. Então a gente tem que acompanhar esse momento de jornada de compra, a gente só precisa ter o dado correto para que a gente possa planejar e fazer a gestão ali da nossa campanha. Entendendo todos os touch points ali do usuário, então hoje, antes de qualquer conversão, o usuário vai interagir por todos os nossos canais, por todas as mídias possíveis, ele vai ver uma mídia display, ele vai fazer uma busca, depois ele vai comparar preço, ele vai voltar para o nosso site, vai ser impactado por retargeting, por e-mail retargeting, por mais retargeting, vai fazer nova busca, e por aí vai. E a gente, eu sei que isso daí a gente fala, pelo menos faz, pelo menos no fórum há uns oito anos, né Vivi? Mas, a gente não pode dar o crédito só para o cara que fez o gol. Então, esse também é uma outra coisa óbvia, que a gente percebe muito erro no mercado, e que isso prejudica, obviamente, o resultado de qualquer e-commerce. Então, a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de planejar toda a nossa comunicação hoje, através de uma gestão baseada em cookies. Então, já que eu tenho toda essa jornada de compra, como que eu faço, ou o que eu faço, para aquela pessoa que viu o meu vídeo inteiro. Rodei uma puta animação bacana lá no YouTube. A pessoa viu o meu vídeo inteiro, ela conheceu o meu produto. Como que eu converto ela? Eu tenho que colocar ela e continuar a conversa com ela. Vou entregar um retargeting através de display, vou fazer um retargeting no Facebook, vou fazer um RSLA do Google, vou fazer inúmeras outras comunicações, para continuar a conversa dela. Meu objetivo no vídeo no YouTube era, Product Awareness, era mostrar que o meu produto existe. Depois que ela viu o meu produto, eu tenho que continuar a conversa, fazer com que ela chegue no final da conversão, o mais rápido possível. Idem para impressões de qualquer campanha de display, para e-mails abertos e não convertidos. Então, vou pegar aquela pessoa que viu a minha comunicação, abriu o e-mail, mas não clicou, não converteu, e vamos continuar o retargeting. Vamos continuar a comunicação em cima dela. Conteúdos vistos, não necessariamente apenas no site, a gente pode puxar inúmeras estratégias de PR, ou de inbound marketing, então vamos fazer um release em determinado veículo, através da estratégia de PR, vamos colocar uma tagzinha lá. Beleza, vai sair o meu release aqui, mas eu quero colocar uma tagzinha da minha campanha de mídia aqui, para colocar todo mundo que leu o seu texto. Porque eu vou usar isso como insumo de marketing, a pessoa leu, ela leu um comparativo ali do meu produto, e serve para inúmeros segmentos. Por que eu vou deixar aquilo morrer, ou esperar ela fazer uma busca no Google? Não, vamos colocar um banner lá já de bate pronto, ou vamos continuar a conversa com ela. Vamos fazer um retargeting. E os formatos mais tradicionais, visitas no site, entrada no carrinho, fluxo de compra, ponto de venda também, então, quando a gente está falando de loja física, identificar pessoas que foram em determinado ponto de venda, em determinadas lojas, e também impactar, também continuar a conversa com ela, usando nossos dados, que a gente chama de first part data, e dados de terceiro. Third part data, então, a gente tem inúmeras ferramentas hoje, DMP, Serasa, você tem uma porrada de ferramenta, que você consegue enriquecer ali os seus dados, enriquecer a sua base, para definir uma estratégia de comunicação. Como foi falado de manhã, o CRM, toda segmentação que a gente faz, não é só para o e-mail marketing, você sobe no Google, sobe no Facebook, sobe na plataforma de programática, e vão trabalhar, esse ponto de contato com o usuário, em todas as ferramentas possíveis. E, obviamente, mensurar e otimizar, através dessa hotting, então, não adianta mais a gente falar, de modelo last click, e precisei cobrir aqui, os veículos, obviamente, porque isso vai variar, de cada segmento, de cada cliente, é de um jeito, então, já aconteceu de eu mostrar aqui, um dado real, que, na verdade, não tem dado nenhum, é só, quais veículos são mais last click, ou menos last click, só que aí, um monte de gente fala, porra, não, o veículo tal é last click, vou investir todo o dinheiro nele, não, isso varia segmento a segmento, então, por isso que eu comecei a tampar aqui, porque não faz sentido nenhum, para o que acontece, no site X, para o site Y, se fosse assim, a gente replicava a estratégia, de um cliente, para todos os outros, e não é assim, principalmente, quando a gente fala, de modelo de atribuição, então, a gente tem que trazer essa análise, que você vai ver, o quanto que esse cara gerou de receita last click, e o quanto que ele gerou de receita atribuída, o quanto que ele participou, do processo de venda, e você começa assim, a fazer a gestão da mídia, de uma forma muito mais assertiva, investir o dinheiro da forma correta, para ter essa visão, de ROI, principalmente, tem uma outra funcionalidade, no Analytics, que poucas, poucas empresas usam, que é o que a gente chama, de Data Import, que é você trazer dados, de investimento, para dentro do Analytics, dentro do Analytics, a gente consegue ver o ROI, automático, de Google, que está integrado, algumas vezes não estão, mas deveriam estar integrados, com a ferramenta Data Import, a gente consegue trazer dados, de investimento, de qualquer veículo, então, você passa a ter uma visão, também, muito mais completa, do quanto você investiu, quanto você gerou de receita, e qual é o ROI, last click, assistido, e atribuído, de cada um dos canais, que você está investindo em Marketing, isso vai te dar, um insumo, para que você possa fazer, um melhor planejamento, e também, gerar melhor volume de vendas, aí, e obviamente, um outro ponto, que eu já falei, lá no comecinho, são as análises regionais, quando a gente vai falar, de planejamento, de comunicação, não tem como, a gente ignorar as regiões, principalmente, no e-commerce, a grande maioria, está focada, aqui na região sudeste, aí o nosso coitadinho, está lá em Manaus, vai comprar um produto, no nosso site, que a gente investiu, muito dinheiro, para trazer ele, o cara vai ver o frete, um absurdo, tempo de entrega, um absurdo, então, vamos começar a analisar, de fato, o volume de vendas, que a gente está perdendo, por região, aí com o enhanced commerce, com todas as ferramentas, que a gente tem, e avaliar, se faz sentido, trabalhar com o múltiplo centro, de distribuição, vamos jogar, uma parte dos nossos produtos, para algum parceiro, em outra região, ou, se não é, o nosso caso, não é interessante, para qualquer um de vocês, fazer essa mudança operacional, que a gente corte, o investimento em mídia, naquela região, que a gente, de fato, não está vendendo, que está rasgando o nosso dinheiro, então, vamos colocar essa inteligência regional, também, para dentro, porque o Brasil, é um país muito grande, e a gente, operacionalmente, ainda não é bem, vamos dizer, planejado, ou operado, porque a gente, não consegue ter uma operação, ainda perfeita, para todas as regiões, com excelentes prazos de entregas, e excelentes fretes, como é, em alguns outros países, então, a gente tem, então, cuidado a mais, aqui, para não investir dinheiro, em uma determinada pessoa, em região, que a gente não vai atender, e vai frustrar, vai prejudicar a marca, vai prejudicar a margem, e todo o restante. Bom, como takeaways, aí, dessa última parte, então, analisar o ROI, do marketing, através de modelo de atribuição, pensando na jornada de compra, isso a gente fala de, olhar o ROI, olhar o melhor investimento, que a gente possa ter, por cada canal, e também planejar, de forma preditiva, porque se eu tenho essa mensuração completa, obviamente, no mês seguinte, eu já tenho um monte de learning, que eu ponho no meu planejamento, para que eu possa, ter o melhor retorno. Aumentar o resultado geral, então, vender mais, porque se eu tenho um bom planejamento, e uma boa operação de mídia, se eu estou sendo preditivo, naturalmente, eu vou vender mais, caso, tudo siga, dentro dos conformes, dentro do planejado, e se não seguir, otimização real time, a partir que uma das premissas, esteja furando, vamos virar o jogo, vamos mudar, vamos pausar, vamos mudar ali, a nossa visão. Terceiro ponto, aumentar as vendas, com otimizações do fluxo, então, aí, coisa simples, mostrei ali, algumas análises, que a gente pode fazer, no nosso check out, para que de fato, nunca o risco, que a Vivi falou, pedir dados, desnecessários, para uma conversão, então, para que a gente consiga, ter um aumento, ali na taxa de conversão, do site, e aumentar vendas, de forma regional, melhorar a margem, ali do nosso negócio, como um todo. Como uma visão, muito rápida, aqui, três slides, a gente subiu recentemente, o novo site da Motorola, a gente migrou, para a VTX, como plataforma, essa aqui, é o home do site, aqui, mais do que mostrar, porque de novo, entra no ponto, que eu falei, não existe certo, se qualquer um aqui, for, fala, porra, vou copiar essa home, para o meu site, não é isso, o trabalho, que a gente teve, aqui na Motorola, foi entender, quem é meu público, o que ele quer, como que ele consome, meu conteúdo, qual a jornada, de compra dele, como que eu participo, dessa jornada, todos os dias, ali em todos os momentos, o cara entrou, conheceu meu produto, ele saiu, eu não tenho que fazer, um retarget rasgando nele, eu tenho que levar conteúdo, para eu levar conteúdo, na mídia, eu tenho que ter conteúdo, no meu site, para mandar ele de volta, para o meu site, para ele continuar, me consumindo, então, tudo isso foi planejado, nessa, no novo site da Motorola, essa aqui é a home, aqui como página de produto, então, acho que o grande ponto, aqui é entender, quem é seu usuário, e como que a gente entrega, a melhor plataforma, para ele, porque o grande, a grande perda, ali da taxa de conversão, não está só no checkout, até porque os checkouts, das plataformas em si, eles estão ficando, cada vez mais efetivos, então, o usuário não está, perdendo, a gente não está perdendo, venda ali, direto no checkout, mas a gente perde, muita venda aqui, por falta de comunicação, o cara chega, na nossa página de produto, ele não sabe nem o que a gente está vendendo, ou ele precisa de informações básicas, que a gente não fornece para ele, então, aqui, um exemplo do que a gente trabalhou, tem todo um scroll down, com um monte de outros conteúdos, obviamente, mas, já que a gente está falando de dados, de novo, usar, sair do achismo, e usar a ciência, em tudo o que a gente faz, então, todo o site, ele foi desenvolvido, em cima de estudos de eye tracking, tudo o que está visível, na versão opaca, que é o que o usuário, visualiza no site, em até 15 segundos, que é o que faz, ele continuar no site, ou não, ele gerar uma rejeição, ou voltar para o Google, para buscar, ou produtos em outro site, etc., buscar mais informações, então, isso é extremamente importante, quando a gente pensa, na jornada de compra, e na taxa de conversão também, que não adianta, a gente planejar, toda a mídia, quando a gente manda, o cara para o site, ele não consegue enxergar, absolutamente nada, no nosso produto, não tem informações básicas, para conversão, e o resultado final, aqui de bate e pronto, depois da virada do site, a gente teve 120% de aumento, na taxa de conversão, com toda essa mudança, então, foi, a gente mudou bastante coisa, mas, se você for avaliar, uma mudança relativamente sutil, que você dobra, o seu resultado, dobra as suas vendas, dobra o seu faturamento, então, simplesmente, trazendo uma adaptação, ali, de layout, de comunicação, então, basicamente, é isso, então, eu costumo falar, que sempre que acaba, o meu bate-papo com vocês, que eu não deixo, outro palestrante, subir no palco, enquanto a gente não tiver, pelo menos, três perguntas, obrigado pessoal.